Dia de cronograma capilar e hoje é a etapa da nutrição Comecei a rotina de cuidados com o pré-pull Utilizei a máscara da escala de abacate Deixei o produto agindo por 10 minutos E molhei meu cabelo pra passar o shampoo Usei a linha da Butterplex Esse é o shampoo purificador de química Esse é ideal pra quem tá passando pelo processo de transição E eu ainda uso porque amo esses produtos Essa é a máscara de nutrição restaurador capilar Contém colágeno, óleo de argã Apliquei o produto apenas no comprimento e pontas E enluvei meu cabelo pra obter um bom resultado Depois de 5 minutos eu retirei o produto Eu sempre sigo o tempo que vem escrito no rótulo do produto Agora o terceiro passo Condicionador potencializador de cachos Amo esses produtos porque quando eu aplico eu sinto um frescor Apliquei apenas no comprimento e pontas Esperei 5 minutos e depois enxaguei o meu cabelo Para a finalização usei o Levin da Paris Nine Hair Finalizei o meu cabelo com fitagem de escova e deduliz E esse foi o resultado E esse foi o resultado